Me. Tira. Daqui. Não. Me tira dessa merda agora! Não. Porra! Harry, conheço o Presidente Mickey. Tenho um professor de inglês há muito tempo. Demasiado longo. Sim, ouvinte! Eu ouvi muito sobre você! Sim, o seu poder é super rocking! E o Presidente Mickey aqui vai mostrar a você como DJ profissional! Eu e o Eraser somos melhores buds desde que éramos na idade de Izuku. Ele disse olá. Kachan, olha, é uma gravata. Buh! Você disse que esse vírculo fantasma é para sempre. Sim. Quanto tempo é para sempre? Quanto tempo dura para sempre em anos de cachorro? Então você realmente... Você verá por si mesmo! Bom dia, seus merdas! O que foi? O que é de tão engraçado? Ah, a mãe saiu com um amigo hoje à noite. Então eu vou fazer o jantar hoje. Ah... O que diabos vocês estão fazendo? Opa, piá! Partiu um churras! Não se preocupe. Não mencionaremos Deku para você por um bom tempo. Ele lutou com Deku de novo? O que o Deku fez dessa vez? Ah, mas eu vou matar eles. O quê? Você não pode vê-lo? Não. Tem certeza que... Tenho certeza. Pequeno fantasma, aqui... Não vejo um. Abre a porta dos olhos então! Eles são abertos. Mas que porra é essa? É... Eu sabia... O Almaty com muito a mãe, Midori. Mas que merda é essa? Se inscreve no canal e... Faz o...